A campanha de Natal deste ano em Pato Branco, realizada pelo Sindicomércio, em homenagem aos 70 anos do município, teve como lema Pato Branco, 70 anos, 70 prêmios. A praça lotou para o sorteio dos prêmios, também com as presenças de Ulisses Piva, presidente do Sindicomércio, Nilo Garbim, primeiro vice-presidente, Fernanda Odibarp, presidente do CDL, Alcir Freisleben, presidente do Cicobi Integrado, Carlos Manfrói, vice-presidente do Cicobi Integrado, além de diretores do Sindicomércio, diretoras da CDL, vereadores, empresários e representantes da imprensa. Estamos muito felizes de ter feito essa campanha e com certeza é o início de uma nova fase de campanha para o comércio de Pato Branco, pois a nossa categoria tem que ser sempre reconhecida pela pujança e pelo estilo de comércio do sistema de Pato Branco. Há mais de um milhão de cupons e foi um sucesso total, então é uma bela campanha e esperamos fazer outras nesse início. O sorteio da campanha de Natal em Pato Branco é tradicionalmente realizado em praça pública. Lá dentro da betoneira estão 1 milhão e 300 mil cupons. Vamos acompanhar o sorteio e ver quem serão os felizardos ganhadores. A ordem dos sorteios e a validação dos cupons seguiram de acordo com o regulamento da campanha. O auditor do sorteio foi o consultor jurídico Ricardo Catani, juntamente com a representante do Sindicomércio. Tanto em prêmios, o maior que já teve em Pato Branco, muita participação, tanto dos empresários, dos clientes. Então o comércio está comemorando aí as boas vendas que o comércio teve. Confira os ganhadores dos prêmios principais. Honda Bis, sorteado Antônio Estrapasson de Pato Branco, comprou na MA2. Honda Elite, sorteado Ederson Guerius de Pato Branco, comprou no Center Norte. Honda CG, sorteado Diego Artemio Grisby de Pato Branco, comprou no Center Norte. Volkswagen Gol 1.0 Branco, sorteado Júlio César Boffi de Pato Branco, comprou na Pato Oeste. Gol 1.0 Branco, sorteado Ítalo Gutenberg Macedo Ferreira de Pato Branco, comprou no Center Norte. Volkswagen Gol 1.0 Vermelho, sorteada Luciane Stadnik Mazutti de Pato Branco, comprou na D'Agostin Celulares. Os demais ganhadores dos 70 prêmios você pode conferir no site do Sindicomércio de Pato Branco.